A KM delas é macia. Ah é? É capivarinha. Pequenas capivaras, grandes capivaras. Tem outra lá também, ó. A capivara solitária, ó. A capivara solitária. Olha só. Belezinha, né? Bonito. A natureza é perfeita. Mais um parceiro. Bruno e Nath. Lindóia. Foi Lindóia. Isso. Você é pra Isabela. Olha só, que bonito, ladrão. Eu quero ser como você é, santo. Venha transformar o que sou num filho seu. Santo. Muito bem. Obrigado.